Música Música Спасибо, Ален Все, приехали Так, вон наше озеро Это, что за усадьбы? Ой, это вот такое Томик лесника Маленького такого лесника Какой-то депутат Eu acho que isso tudo adorou. 5 domes. Onde ele agora? Onde? Quem já sabe? Ou seja, onde ele já conhece? Víctor Nicolai. É o nosso diretor. É o nosso diretor. É o nosso diretor. Eu te vejo. Obrigado. Víctor. Temos as problemas. Obrigado, Víctor. Onde você está? 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 Onde está? Onde está? Onde está? Nós t anos nos investimos em produzir ossos dela. Eu en sales dezählogos. Per меня ajuda. Entrado, em kommtoríssimo do que aattoa. Primeiro picoulet. Technology Onde estáña. A totalil! team lá embaixo. Onde está o balcão. ano Bruna�ra. E o pienso. Olha está na cena. Fui. Como é o nosso vereador. Eu trouro que euer tava. Out o nosso ex tysizado. nach stol vezininou a bandavo. препutado esse پ abundantidel говорю. Entãoful Caixapo só. E o nosso pirata lorou a rádio. Sude a vodolaza, eu entendi que você é um papão, né? Sim, o que o cliente vai ser. Então, agora vamos conversar sobre os segredos. Então, se você for botar, se você for botar, se você for botar. Então, aqui está o quadro. Masha, onde é Pasha? É o nosso opção. Vamos fazer o apóstolo. Agora vamos fazer o filme. Bom, vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe, bosta. Aqui. 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 Aqui um lugar. Vigilante. Víctor. Pai, o que é? Não, não. É isso aí? Eu nunca viiou um grande. Eu vii, em, enfim, em. Em, enfim. Eu não vii. Mas isso é o mesmo? Era nenhum! Ppovou! If é o número de número de número 1 Música! Não vai ser feliz, não vai ser feliz, não vai ser cada doença. Não, não vai ser como rosada a peça de cirrhose? Sim, a cirrhose é só que o morro. 19 pessoas nos juntam com o pesão, E a fã-fã, e a bota de roma. E'i-i, e'i, di diabo, o fadah mantaneda de comoça E'i-i, di devil fadah mantaneda deungen de corolla A gente vai ver com o que? A gente vai ver com o que? 1,2,3 1,2 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 1 1 1 1 1 1 E depois, ele vai ter mais em fundo. Bom, vamos fazer mais em ultima. Uau! E o pên zâns é órgão de gel. E tudo, e tudo, o mesmo lugar... A Beteu ainda é muito pequeno e pequeno! Agora, vamos ver. Upa! Ok, vamos t reservar. Tremem, vamos tppen. Seguem t supportive! Vitor... Estou! O que é? Deixa você... Fazendo o meu rosto. Vou dar a minha mão. Próximo, queridos. Vitor... E tê me desolou, meu amor, eu vou fazer isso. Vamos para ele. Elas, precisam de aqui. Vitor, vamos lá. A ver com essa coisa, não se... Não, não se desçam de aqui, não se descoberta. Tem que se descoberta, os tuberta. Se descoberta, gente, tudo descoberta. Vamos pegar o bairro. Então, não se preocupa. Não se descoberta. Não se descoberta, tem que ter uma máquina. Vitor, se descoberta. Não, não, vocês, gente. Gente, oito! Tudo bem, vim no lugar! Onde eu vou? Minuta! SIGNAL VODOLAZEU Máša! Máša! Máša, olá, 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 olá. O que é? 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 O que é algo researcher? O que é? O que é algo Godzilla? O que é algo kolleta? O que... Máša! Que Ahh! Nemo a maculina. Uspokajte! O que é snoisha? A cuba is thanks to good! Ou so iso don´t retira?! Supervedio! O pegua is a senha bu novo man Olha nes... É igual... N議 ripio se, o nem historyMike! É Nes... O que é aクadila? Aquela? Olha aqui os piranhas! Rápido! 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 Pazvoni Andréu. Marcos. Como Andréu? Chega! Rápido, temos aqui! Chega, chega! Que tu aconteceu? J tambien! Chega! Deve aí só me levar... Burning, não tá! É pôs ali... Se... Может é sônia? Ufa! Rebata, não está sozinho! É aqui, eu peço! 6 assura... Proveço! O quê?! A terra? Vale. Vaz, incêndo, acompanhem. O que caiu? Só que não... Está na okorta. Assim, não acarguem, não acarguem. Não acarguem, não acarguem. Já melhoram, não acarguem. Tja, não acarguem, não acarguem. Acarguem, acarguem. Acarguem, não acarguem. Agora eu acarguem, acarguem, acarguem. Você vai se acurando, se você vai. Pui se acurando pela loja. Acurando, пожалуйста! Espere, espere, espere! Não dê-se! Espere, espere, espere! 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 Espere, espere! 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 Os meninos! Víctim Nicolai, спокойno, только спокойno, atunci спокойno! É o RZEGRÂS! Programma Vestelige Kyiv! Vá sacasali! E o que você está fazendo? Vitor, não se preocupe! Não se preocupe, não se preocupe! A gente não se preocupe! A gente não se preocupe! Vitor, você é nosso Johnny Depp! Uro! Vê as vestes! Ele parece que é um filme, mas não como filme! O principal operação do Ucrania é o de 2014! Vip, vip! Ura! Vip, vip! Ura! Vip, vip! Ura! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri